Falamos agora sobre a CPI da Prevent Senior, que deve ser instituída agora à tarde aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. E sobre esse assunto eu converso agora com o deputado Mauro Bragato, do PSDB. Bem-vindo novamente aqui aos nossos estúdios. Um prazer tê-lo aqui, deputado. Obrigado pelo convite e uma satisfação falar a todos que nos assistem nesta tarde. E hoje, como eu disse, não é deputado. Temos um momento muito importante aqui que vai então para a sessão ordinária, esse requerimento de urgência para a criação da CPI da Prevent Senior. O senhor foi um dos deputados também que assinaram esse requerimento para que essa CPI acontecesse. Esse ano eu gostaria que o senhor falasse então para quem está em casa o quanto é essencial o trabalho da Lespe nesse momento. É, na verdade, a associação desse trabalho com aquilo que está acontecendo no Senado é fundamental. E por quê? Porque essa empresa que fez muita, digamos assim, muita barbaridade. Nós podemos dizer que eles pisaram na bola e está merecendo da parte, não só da Assembleia Legislativa, como também da Câmara de Vereadores de São Paulo, uma atenção, como está tendo uma atenção grande na CPI da Covid e do Senado. Então, eu quero dizer que a Assembleia Legislativa vai aprovar seguramente, vai constituir com nove membros a CPI e nós vamos ter aqui na Assembleia uma grande investigação sobre o que se representa isso tudo aqui. Então, eu quero dizer a todos que eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo vai fazer a sua parte. E justamente, né, deputado, quando o senhor fala, né, do fazer a sua parte, o senhor mesmo disse, né, estar em consonância com aquilo também que acontece lá no Senado, na Câmara, aquela investigação com relação à CPI da Covid. Mas a empresa, né, a Prevent Senior, ela está aqui no Estado de São Paulo, né, um dos maiores impactos é para a população de São Paulo e a LESP se coloca também nesse momento de cuidar dos seus, cuidar da sua população. É, eu sinto que a Assembleia Legislativa do Estado demorou um pouco para apresentar a CPI. E o deputado Paulo Fiorillo apresentou. Eu assinei, como alguns deputados do PSDB assinaram, né, e nós queremos que haja investigação. E por quê? Por que investigação? Porque nós precisamos saber o que de fato aconteceu, o que de fato está acontecendo e por que dessa articulação que houve da parte dessa empresa com o governo federal, aquilo que se chama o gabinete do ódio. Então, eu quero dizer que nós vamos fazer a investigação aqui no Estado de São Paulo com o cuidado de sempre. Obviamente, não é sacrificar a empresa, mas colocá-la nos eixos. Justamente, aproveitando esse gancho que o senhor falou agora, né, às vezes as pessoas imaginam que há empresa em si, né, e o senhor falou, né, não sacrificar a empresa, mas entender que trâmites que ela usou nesse momento com relação a todas essas denúncias. Outra fala do senhor importante, a CPI, ela tem o poder de investigação, depois será feito todo um relatório que é encaminhado para o Ministério Público, mas os senhores aqui enquanto deputados e enquanto comissão constituída, CPI constituída, vocês podem pedir análises de documentos, também ouvir representantes da empresa ou de funcionários ou de familiares até, né? É, eu que tenho visto pessoas que são parte, que pagam mensalmente essa empresa, né, e preocupadas com o futuro em si, se ela pode quebrar ou não. Eu quero dizer que a Assembleia Legislativa não tem interesse de quebrar empresa nenhuma, muito menos, quero acreditar, o Senado e também a Câmara de São Paulo. O que nós vamos fazer aqui na Assembleia, eu estou dizendo nós, porque nós somos parte de um todo, vamos fazer, se não investigar e ver quais foram as ações que motivaram, motivaram essa dependência daquilo que é a denúncia, né, que é a questão da utilização de remédios, né, de medicina no combate à Covid. E como o senhor, né, bem nos disse agora no início da entrevista, né, o senhor tem a certeza que agora tarde, né, na sessão ordinária, então essa votação para o requerimento de urgência será aprovado e significa, isto sendo aprovado, a CPI, esse requerimento para a CPI, ela corre de um jeito mais celere para as comissões, para que realmente ela aconteça, seja instituída e isso facilita também todo esse processo, porque a nossa repórter Amanda Nascimento, no início do jornal, contou um pouquinho dos bastidores de como funciona, pelo regimento são cinco CPIs que podem acontecer durante o ano, essa seria a sexta CPI, por isso, então, que ela vai a plenário, né. É, e na verdade, quero dizer o seguinte, nós vamos fazer um congresso de comissões, seguramente na quinta-feira, né, e vai acelerar o procedimento administrativo e burocrático aqui da Assembleia. O presidente da Assembleia, o deputado Carlão Pinhatari, está muito atento a essa questão e tenho certeza que nós vamos caminhar de acordo com aquilo que é peculiar da Assembleia, com cautela, com preocupação, em relação a uma questão que é muito fundamental, que é a saúde. Perfeito, agradeço, viu, deputado Mauro Bragato, por vir aqui aos nossos estúdios e falar com quem está em casa, que é o mais importante, que também vão voltar os seus olhos aqui para a Assembleia, nesse momento de CPI. Obrigada. Eu quero agradecer a você, né, a TV Assembleia, por essa oportunidade que eu estou tendo aqui. Muito obrigado.